Para casar em Moçambique já é bem difícil, porque tem muitas tradições que você deve seguir, tem muitas coisas que a família da esposa te pede que você deve comprar. Se você não comprar o casamento, certamente não irá acontecer. Cá em Moçambique chamamos de lobolo. Há algumas famílias que não deixam as suas filhas saírem das suas casas sem que o noivo venha entregar o lobolo, que é um pouco de dinheiro e algumas coisas que a mãe da esposa pede. Bom pessoal, eu chamo Diego, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo aqui no canal Aman Diego e seja bem-vindo a este vídeo. E se você já viu o vídeo ou o título e já sabe qual é o conteúdo que a gente vai tratar hoje nesse vídeo, ainda se inscreva e comente o que você estará a ver nesse vídeo, se em Brasília acontece ou não. E também não se esqueça de se inscrever se ele não se inscreveu e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. ou seja de casa, se eu deixar seu like aí para que muita gente possa ver esse vídeo. Eu até queria trazer uma convidada, sendo uma mulher, para que eu possa vos explicar melhor sobre esse processo, mas infelizmente não consegui uma pessoa que poderia vir aqui para vos explicar. Mas eu mesmo tive algumas informações e essas informações são essas que eu vou esbordar aqui para vocês. Primeiramente, cá em Moçambique, para você casar uma mulher é muito difícil. Não sei se você, sendo um Brasileiro, vai conseguir casar uma mulher de Moçambique. Comenta aqui, gostaria de casar uma moçambicana? Mas não sei se você gostaria. Ok. É assim, primeiro, para casar cá em Moçambique, os pais da noiva pedem aí o noivo trazer a minha família, porque aqui a cada língua, a região tem as suas formas de casar. Mas no meu região eu vou explicar como as coisas funcionam. Cá funciona como? O noivo sai ou vai em casa da noiva. A noiva não costuma estar aí. Quem costuma estar aí só a pena é a família dela. Então, você ou o noivo vem com a sua família também, aqueles grandes grandes da família. Você sai, sendo seu pai, sua mãe, sua tia, aqueles grandes grandes da sua família. Leva eles, vão lá. E chegando lá, eles vão falar para você. Ou, eles vão falar para você. Certamente você quer casar a minha filha? Você responde que sim, eu quero casar a minha, a vossa filha. Ele só quer. Você vai concordar com tudo que a gente vai pedir. Você já sabe, não sei porquê isso acontece em Moçambique. Ok, ele disse que sim, eu vou concordar com vocês com tudo que vocês vão pedir. Ele disse, ok. Quando vocês estiverem pronto, pode trazer três capelanas com que a minha família pede. Porque aquele casamento que vocês viram, algumas fotos para aquelas pessoas que eu mandei no WhatsApp. Viram tudo. Então, precisa de três capelanas. Depois de três capelanas, precisa também de grades. Grades, não sei como se chamam lá, mas aqui chamamos grades de refresco. São vasilhames que vêm com os próprios lugares de garafa. Por exemplo, aquele vasilhame que fica refresco. Tem o seu próprio vasilhame que depois de você beber, é só você pegar e ir mais introduzir naquele vasilhame. Então, eles pedem três caixas de cerveja moçambicana e também três caixas de refrigerante. E depois daí de você adquirir aquilo tudo, sai mais uma vez com as mesmas pessoas que você levou pela primeira vez. Vai deixar lá. E você deve preparar uma moeda. Porque aquilo você não vai deixar assim simplesmente sem deixar nada aí. Você prepara uma moeda, leva, vai chegando lá, você vai entregar aquilo e vai deixar aquela moeda. Aquilo não é nada. Só é o principal papel que deve se fazer. E depois daí é na parte de se esticar o valor. De se falar quanto que você... Eu não sei porque isso se faz cá em Moçambique. Isso é comprar alguém. Aí eles dizem, também a família da noiva preparam pessoas mais grandes da família e reúnem-se. E falam, na verdade, nossa filha podemos lhe entregar com quanto? Eles pensam, pensam, pensam. Mas o preço máximo de você levar uma pessoa para a sua casa aqui em Moçambique são 30 mil. Está vendo? 30 mil. Não sei. Converter em real. Vou deixar aqui. Eu vou converter em real. Vou por aqui na tela para vocês. 30 mil para comprar alguém. Eles te falam que se você quer levar a nossa filha são 30 mil. Eles depois de conversar, aquele preço. Aquele preço, né? Chamam você com a sua família mais uma vez. Eles te falam. Senhor, te chamam aqui para você saber o quanto você vai poder nos dar para levar a nossa filha. Mas eu pergunto o seguinte. Se eles fazem isso, imagina se a filha não dê filho àquela pessoa que está a comprar. Será que é a divulgação? Não sei. Mas eu não posso ficar com alguém sem fazer filhos. Porque não estou a fazer nada. Então, não sei se é uma divulgação nesse sentido. Eu não sei. Então, ele depois te chama a falar. São 30 mil. Mas se é pegar na minha cabeça. Se discute, o mais bom é isso. Ele discute e fala que é nada. Se é 30 mil, não vou conseguir, faz um pouco e reduzir esse valor. Eles podem reduzir para 25. Tirou 5 mil. Então, daí, depois de você falar que sim, ok. Aceito. Então, você vai acertar todas as coisas. E eles vão falar. Deixe, você deve vir aqui para se apresentar e deixar esse dinheiro e levar a nossa filha. Você disse ok. Começa a pandar, começa a procurar aquele dinheiro. Procura, procura, procura. E depois de encontrar, reúne-se mais uma vez com a sua família. E pega a sua família. A caminho da casa da noiva. E ao chegar, como se faz? Ele estende um tapete. Começando da rua, da própria casa da noiva. Até no principal da porta. Estende um terreno. O que você deve fazer com aquela coisa? Você deve ir deitar dinheiro. Para passar, deve deixar deitando dinheiro. Até chegar na porta da sua noiva. Estando a deixar dinheiro, até naquela porta. Chegando lá, você conversa mais uma vez. Você entrega aquele valor. Aqueles pediram. Aquilo é o seu principal. Não é aquele casamento. Usar aquelas coisas. Só você levar. São 30 mil. Levar só apenas. Então, você entrega aquele valor. E depois daí. Ao sair mais uma vez. Aquele método também funciona. Você deixa. Caindo dinheiro. Até aí a parte final. Então, para mim. É a coisa mais triste. Eu não sei, né? Mas um dia, um dia. Se um dos sonhos meus se concretizar. Eu gostaria. Gostaria sim. Mas gostaria de ter. Dois mulheres. Uma moçambica e uma brasileira. Para ver. Como as coisas vão ser. Porque aqui é moçambica. Tem muitas coisas. Eu não entendo. Mas o pessoal. O vídeo de hoje foi isso. Explicar como as coisas funcionam. Mas na zona sul. Para lá. Norte. E outras coisas. Então, eu expliquei. Da forma como as coisas. Acontece cá. Na zona centro. Então, na minha zona. Ou nessa zona centro. As coisas funcionam dessa maneira. Então. Na zona sul. Norte. E o que que é. Eu não sei. Como as coisas funcionam. Mas é muito triste. Porque não chamam a comprar alguém. E a zona aquilo. Vem. Ah, meu filho. Gostou da minha filha. Leve-la. Acabou. Mas não funciona. Então, pessoal. Quero que vocês comentem. Se em Brasília acontece da mesma forma. Porque eu tenho que saber. Ainda não sei. Comenta aqui. Que eu vou adorar bastante. Então, pessoal. Até a próxima. Espero que gostou do vídeo. Se inscreva. Se você está vendo esse visual. É um novo visual. Aqui é a minha sala. Então. Eu quero fazer o cenário aqui nessa sala. Mas preciso de muita coisa. Se você quer ver. Uma das publicações que eu fiz. Está aí na nossa comunidade. Pediu uma ajuda para nós comprarmos a nossa ring light. Se você tem alguma coisa. O meu WhatsApp está aí. Para você mandar alguma coisa. Se você tiver. Para a gente comprar a nossa ring light. Então se inscreva. Compartilhe. E se é de casa. É só compartilhar o vídeo. Deixar o seu like. Até a próxima. E fique com Deus. E se inscreva.